Bom dia Ah, a mãe está cansada Bom dia Ela está sorrindo Ai, que cara linda Ei, ela está soa Ela é muito ilumina Ó, é muito linda Espera que ela queira Aqui na cozinha você fez? Então faz, por favor Oscar, o que são essas caixas? É a mudança Mudança? Para onde a gente vai mudar? Lá na casa nova Na casa nova, meu amor? Você está feliz? Quando eu tenho uma casa da mamãe está meio em casa, Oscar estava trabalhando aqui Ah, é? Oscar e o outro cara com a goleia com a mudança Muito bom, mamãe. Você está feliz? Sim Está empolgada? Te amo, meu amor Cuidado para não cair Cuidado para não cair? Cuidado Mamãe, eu tenho dois computadores Dois computadores? Vocês Pois precisamos da ajuda do doutor Alex Por favor, sigam-me Não tenham medo Olha, pai Pai, olha o que ele olhou Olha Olha O que é aquilo? Olha Um peito Meio diferente Ali? O que será aquilo? O que será? Que foi o doutor Alex que você colocou? O que tinha ali antes? O que tinha ali antes? Você lembra? A planta Não O quadro furou antes Tinha quadro lá, né? A gente guardou o quadro para pôr na casa nova É Guardou o quadro para o furado lá É Exatamente Mãe Continua? Aqui Eu gosto do bandido Tá bom Deixa eu abrir aqui Calma, eu vou abrir sem bandido Calma, calma Eu pulo no ombro do pajé E vou com ele até a tribo enquanto isso Você quer comer? Fazer um passeio Vai lá com a mãe Coré Sua Quem está indo? Vai lá com o apoio Na qual do autor voo? Na praia? Não Vai lá com a opção Passa no Esc Kiev É pra colocar a guarda-sol Música O que você tá fazendo agora, então? Pra levar pra casa nova? Sim. Você tá guardando essas coisas na sua caixa? Isso. Pode pôr isso aí também. Aí quando chegar lá, a gente abre e a gente brinca lá, né? Sim. Pra ficar vazio, né? Pra levar. Ó, porque tá no clima de mudança, porque olha só, caixas por todos os lados, né, filho? Sim. Olha o tanto de caixa. Aqui, aqui, aqui. O que é essa caixa aí? Mudança. Do quê? De mudança. O que mudança, meu amor? Vou te dar mais fita, peraí. É uma dose de realidade, uma criança e de carne, caixas, mesa do café da manhã, comendo glóbulo, não é isso, mamão. Mais caixas, uma neném com uma chalda pra trocar. Tô indo. Mais caixas. Ai, mais caixas. Ai, mais caixas. Na época do Oscar, a gente tinha uma cômoda, trocador, a Joana, que troca em qualquer lugar, né, filha? Qualquer lugar. Eu tenho um trocador móvel, mas eu nunca uso, eu sou aventureira mesmo. Essa roupa tá suja, eu deixo a roupa por trás, aí se sujar alguma coisa, já aproveito pra trocar a roupa dela. Tá toda cheia de leite da madrugada, né, filha? Mas é assim mesmo, né, segundo filho, pouco espaço, os armários já estão todos vazios, ó. Só lá em cima tem umas coisas que eu vou usar pra embrulhar as coisas de cozinha. Essa mesa a gente vai vender. Enfim, estamos evoluindo a mudança, falta pouco, minha gente. Ela quer só saber do irmão dela, ela quer só saber do irmão. Se deixar, ela já sai correndo. Opa. Jo, Jo, olha aqui pra mamãe. Jo, ninha. Jo, ninha. Jo, ninha. Ó, assim fica a fralda. Esse é o mesmo tamanho de capa que o Oscar usa, mas no tamanho menor, né? Essa fralda é bem grande, na verdade. Mas o Oscar também começou a usar mais ou menos com a mesma idade da Joana, que aquelas pequenas eu tenho seis. Aí não acaba muito rápido, né? Ah, você trouxe o livro da Bia. Agora a gente vai ler mesmo. E aí fica assim. Fica um pouco volumoso, mas é não demais, sabe? Tem gente que acha que atrapalha a mobilidade do bebê, mas não atrapalha nada, né, filha? Você fala, meu irmão começou a andar com dez meses. Não. Não. Oi. E é a mesma fralda que o Oscar tá usando, ó, o bundão dele. Mesma capa, só que a parte de dentro do Oscar fica bem grossa, assim. É, a do Oscar. É azul também, filho? Quando eu quiser trocar a falda com dez pessoas, ele bloquea. Ah, tá bom. Pode ser. Tá bom? Sim. Ó, e um dos motivos pelo qual a gente vai se mudar daqui urgente, né? É essa bagunça que tá acontecendo aqui no barco. Começou a outra, gente. É um barulho inteiro. Eu acho que é tranquilo até ainda. É muito barulho, tá, filho? Aí a gente não consegue brincar aqui fora ou as caixas com barulho. Nem dá, né, pra fazer nada direito com essa barulheira. Vamos entrar. Hã? Vamos entrar. Vamos entrar, vamos. Tá batendo sol. Ah, aliás, essas plantas aqui são todas as plantas que a gente vai doar. Quem não vai dar pra levar pra cá... Deixa eu entrar, peraí. Não. Vamos entrar. Olha só como tá aqui de fora pra dentro. Aquelas plantas todas a gente vai doar pra uma amiga que gosta de plantas e vai cuidar muito bem das nossas plantinhas. E a gente vai tentar levar essas duas, o Oscar pediu. Essa aqui é muito legal se a gente conseguir chegar no nosso destino com ela viva. Porque ela é uma muda da nossa mosteira, né, da nossa costela de adão. Aquela que era bem grandona, ficava na sala, sabe? Então é um bebezinho da nossa mosteira que ficou com a gente por tantos anos. Essa daqui o Oscar gostou, pediu pra deixar no quarto dele. E o bambu também, é o nosso bambu da sorte. O bambu é mais fácil, né, ele é bem resistente. São as três plantas que a gente vai tentar levar. Porque a nossa mudança não pode levar plantas. Em relação à nossa alimentação, nessas primeiras semanas de Joana, junto com a mudança, é o básico. O básico do básico, arroz e feijão quase todo dia. Né, filha? Não dá pra ficar muito tempo na cozinha, realmente. Então é a panela de arroz com arroz, uma panela de feijão, algum legume junto, uma saladinha rápida. E aí, tá ótimo. À noite, muito macarrão, sem glúten. Café da manhã. Waffle, pão, tofu. Ô, amor, tá chorando. Esse aqui é pequeno, filho. Quando tá aqui fora, se cai, é perigoso. Então esse aqui o papai segura agora, tá? Agora não entendo. Mas tá quente. Oi, gente. Finalmente aparecendo aqui. Hoje é o dia, sei lá qual, tentando gravar vlog e, tipo, é bem difícil. Nessa rotina doida de mudança. A gente acabou de sair lá da pizzaria, a gente veio comer uma pizza. Hoje é um dia antes dos nossos móveis irem embora. A gente vai chegar em casa, colocar essas crianças na cama e terminar de arrumar todos os pequenos detalhes. Porque o pessoal da mudança chega amanhã. E aí a gente vai começar dias diferentes, né? Sem essa correria de empacotar tudo. A gente vai ficar mais alguns dias no apartamento sem a mudança, acampando. Depois a gente tem muitas coisas que vão acontecer. E eu pretendo gravar no ritmo que der pra vocês. Também pra deixar registrado essa loucura. Eu vou mostrar pra vocês a situação que tá o apartamento na hora que a gente voltar pra casa agora. Eu tô no carro com a Joana. A gente tá esperando o papai e o Oscar. Eles foram na Target comprar alguma coisa que eu não sei nem o que é. Aqui, tamanho dela. Olha o tamanho dela. Esses dias eu peguei uma foto de quando ela saiu da maternidade pra comparar. Ela sentada nessa cadeira. Nossa, gente. A cabeça dela ficava aqui. A gente cresce muito rápido, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Você está aberto? Você está aberto? Você está aberto? Tchau E aí